vamos com tudo galera olha só nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês exatamente como eu desenho rostos femininos a gente já teve muito conteúdo na maratona 555 de expressões faciais falamos as diferenças entre diversos tipos de rostos masculinos femininos velhos e tudo mas aqui eu quero falar um pouco do meu processo em termos de estilo vejam que a base ela é praticamente a mesma como quase tudo eu coloco sendo que eu vou modelando por tamanho de nariz tipos de boca depois de colocar como prioridade vários ângulos ou seja eu não fico tentando fazer a diferenciação dos rostos inicialmente eu primeiro crio vários estudos de ângulos como estou fazendo aqui vocês estão vendo e após isso é que eu vou trazer um olhar bem detalhado para tentar diferenciar e mesmo assim eu confesso que no meu estilo eu não gosto de diferenciar demais ou seja é quando eu diferencio demais a nos rostos e tudo é em geral eu não consigo me identificar isso talvez por causa da minha base na disney onde você tem personagens que são os personagens principais em geral são parecidos tem laços de diferenças obviamente mas em geral a gente tem uma impressão de que eles são parecidos as princesas são parecidas os heróis são parecidos aí por diante então eu não me sinto tão desconfortável com isso e o que eu tento fazer é olhar ouvir os que acompanham o meu trabalho ver a percepção deles e modelar a partir disso e deixando bem claro que esse é um processo aqui que vocês vejam que consigo já dar uma diferença entre uma coisa e outra mas não é minha preocupação inicial depois de estar razoavelmente é pronta o set né de ângulos que eu quero trabalhar aí sim eu vou para o segundo ponto que é o que eu posso começar a fazer para não só diferenciar os tipos de rostos mas com os tipos de cabelo que eu vou colocar mais adiante a com os tipos de digamos até mesmo da postura do ângulo juntando o conjunto cabeça pescoço ombros é levar diferenciar uma da outra por causa da identidade da pose ou seja cada pois vai ter uma identidade minimamente ali só tá até o ombro então nessa aula bem curtinha aqui 15 minutos que é que eu quero passar para vocês como sendo o essencial do ponto de vista de quem trabalha para a indústria e quer produzir a para a indústria ou em um modelo industrial no sentido em larga escala com muitos é com um volume muito grande de trabalho a dica que eu dou exatamente foca no protótipo eu sempre vou falar isso aqui é basicamente o mesmo protótipo com pequenas diferenciações e eu vou aprofundar essas diferenciações mais adiante eu vou aprofundar essas diferenciações quando eu for para a parte de arte finalização por exemplo aqui nessa expressão você já consegue ver que ela tem uma expressão que se diferencia das outras outras e passa a sensação de ser uma outra personagem por causa exatamente da expressão mais sagaz então para quem quer produzir no modelo mais na linha industrial de volume que é o que a linha que geralmente foco mais ensinar certo eu diria antes de pensar em diferenciar os personagens pensa em volume e enquanto você faz esse volume o passo 2 exatamente pense em pequenas diferenciações já no esboço pensando muito mais em tipo de expressões faciais e de postura do da do conjunto entre cabeça pescoço e ombro essa pequena diferenciação no segundo ponto que vai ser cabeça pescoço e ombro já dando uma identidade mínima aí já vai ser o suficiente para que vocês comecem a no momento de finalizar ter mais clareza ainda de como fazer isso sem muita ansiedade estresse e tudo mais essa esse segundo passo é suficiente para começar a dar insights disso eu vou deixar rolar um pouquinho mais um vídeo e daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre essa questão de cabelo e daí por diante que a gente vai chegar depois da do line art no line art também tem algumas dicas então aqui basicamente vocês já identificaram qual é o padrão certo agora vamos para o line art no line art é quando a gente começa a fazer a diferenciação das personagens em termos de olhos aí por diante correto então é aqui vocês percebam que eu vou começando a severar as diferenças entre cada personagem pensando em deixar ainda mais densa a pose certo a identidade por poses diferentes se jogada de pescoço ombro cabeça e tal e aqui ó já colocando todos tipos de bocas diferentes nariz ainda ficou parecido mas ali já colocando um lábio um pouco mais carnudo uma distância ali de pálpebra um pouco maior nessa daqui você já vê que eu diferencio um pouco os olhos colocando os olhos um pouco mais finos a boca sem detalhes do lábio é inferior e o cabelo também dando uma característica bem diferenciada de a layout do geral da personagem ou seja o design dela de crânio e cabelo vai ficar totalmente diferente das outras aqui eu vou diferenciando também pelo tipo de cabelo deixando um pouco da maçã já tracejada ali perto do ouvido para dar a impressão de que essa o zicomático dela é um pouquinho mais detalhado um pouquinho mais aguçado que os outros já nessa outra eu coloco uma expressão levemente de fragilidade para dar um pouco mais de a a talvez um pouco mais de jovialidade até e aqui nessas próximas você já conseguem ver como que eu vou separando o cabelo é agora mais ainda intensificando na parte de expressões certo sagacidade tudo e tipo também de a mandíbula né parte que geralmente se chama de maxilar mas na verdade é a mandíbula é um pouco mais ríspida e tudo expressões de demais é superioridade algumas delas é tipo de cabelo eu vejo sempre sendo a máxima aí para diferenciar no shape geral de cada personagem variando entre expressões também de fragilidade você não conseguiria é imaginar essa mesma expressão que eu tô fazendo agora sendo a expressão da personagem está ao lado a expressão toda aquela autoridade então junta não somente a expressão mas veja também a postura cabeça inclinada demonstrando é superioridade um certo tipo de quase opressão ali né por ser esse ângulo contra plonger outro tipo de design de cabelo aqui penteado né já mais com a franja para cima e para baixo e colocando ali elementos soltos ali de fios soltos mais um rabinho de cavalo e tal que é uma coisa mais é da geração aí milênio com essa pegada meio indie né aqui já vai uma coisa mais um pouco mais para o pop óculos brinco ali alargador e um cabelo recato né mais estiloso e daí aqui a gente já começa a ver o geral gente de como que se eu fosse pensar nessa diferenciação no começo me daria muito mais trabalho e talvez tomasse muito mais tempo quando eu foco primeiro no volume de diferenciação de ângulos e minimamente das expressões isso facilita demais porque eu deixo por etapas a primeira etapa volume e mínima diferenciação de postura e um pouco de expressões segunda fase você já começa a ver agora diferenciações de membros né pequenos membros ali de olhos boca tipo de boca e o shape geral dando a diferença entre um e outra já que no jogo interno né de nariz por exemplo diferenciam muito pouco eu tento compensar o que eu não diferencio no na estrutura interna dos rostos eu tento diferenciar na parte dos shapes gerais e agora aqui só fazer uma coisa que eu gosto muito deixar sempre uma cor fazer uma coisa bacana ao final agora eu vou colocar algumas dicas aqui que eu posso dar de como fazer com que o estudo ele seja publicável não apenas em uma linha de qualidade para redes sociais mas que ele possa tornar um estudo publicável até em produtos como sketchbook e daí por diante na linha que eu gosto que eu gosto de uma linha que seja menos digamos solta mais detalhado então esse só esse cuidado aqui final gente já é o suficiente para vocês terem uma noção de como a partir do estúdio do estudo ela conseguir gerar uma qualidade não somente de sketchbook mas até mesmo se isso aqui fosse para a um tipo de trabalho como um design de personagens esse essa linha de qualidade seria suficiente para encantar bem o meu cliente já nos primeiros momentos aí ou mesmo que fosse para um projeto independente ter também um bom design feito aí uma média de duas a três horas que foi o tempo real da produção desse vídeo aqui reduzido para vocês em 15 minutos deixo de forma que fique o passo a passo bem bacana e bem compreensível então é isso se você curtiu esse vídeo se fez diferença para vocês esses três passos primeiro volume com pequenas diferenciações de postura e depois de sutileza de expressões depois deixar para asseverar as diferenças no line art no meu caso focando muito mais na diferenciação dos shapes com cabelo conjunto tudo e asseverando as expressões as diferentes expressões e por último aí colocando um jogo de iluminação bacana para que fique apresentável o estudo não apenas para um produto como sketchbook mas para um produto seu a comum é um estudo de personagens uma amostragem aí para qualquer quadrinho independente que você tiver ou mesmo para qualquer personagem você estiver criando e quiser e salva guardando aí cada estudo deixando ele se tornar potencializado né para um produto futuro impresso ou em mídia digital beleza então foi isso compartilhe esse vídeo se fez diferença para você comenta aqui embaixo o que você faz para estudar seus personagens certo e qualquer dúvida que tiver ficado vai ser um prazer fazer outros conteúdos nessa linha para gerar aqui talvez uma pequena playlist aí falando especificamente sobre como estudar a diferentes tipos de rostos femininos e de outras a etnias também idade daí por diante beleza vamos nessa um abração a gente se vê daqui a pouquinho a gente se vê aqui depois que vai ser um abraço e aí 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 Obrigado.